Música Peneteles e bucatuir suspeito nebe choque zovenida e ha fomento E a segunda madrugada mais ou menos tu curu roubalun Moço acidente e carreta choque motorizada e a área fomento Resulta zoven Emanuel Coa retancando grave Mais bem motorista carreta la ira responsabilidade Tu reporta vos Peneteles e superintendente Sefi Arnaldo de Araújo Ateten Peneteles e bucatuir suspeito nebe lo recreta A tu toma responsabilidade ba caso acidente nem Segunda feira de santa madrugada de 28 de maio de 2003 Horas tu curua de um minuto ao Irra acidente trafiguida Acontece carreta com motor suque malo Resulta Emanuel Coa retancando grave Tothar e Oras-N-D-A-U-G Vítimos ir ao hospital E... E... Vá... Moço acidente se não vem lo recreta Motor né Horas-N-D-A-U-G Põe en dele município dele Hálo-rela identificação baseira Tenho que ataque a tempo barato E processo Encaminha-vá iha ministério público A caso de acidente de acidente Agora eu peentei E se haverá Identificação Tambor que a madrugada O que foi acontecer E espera que ataca E é tempo barato Ráso-N-E-B-L-A-U-G Cono o leu Cono o leu Cono o leu Acidente de acidente E o leu É peentei E o leu Comando o leu Vítimos ir ao hospital E o leu 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 De downe Vítima Emanuel Coa Ralao Tratamento Hospital Nacional Guido Valadares Maibese da Uqueta Visita Os e Família Não evidência Nessa motorizada Rocareta Segura a ONU E o comando Penitele Município dele Marito da Costa Zé Friano Oqui GEMEN